Aquele que pisou a conta dos pessoas já saiu daqui com um milagre, e esses salvos é para a vida deles, que estão abençoados, a vida deles florescerão como uma colmeira, a vida deles serão abençoados, porque o Senhor está no controle da vida deles, meu Deus dá uma semana de vitória.